E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer o solo moniglit e duplicar carros super fácil? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar ter a BMX dentro do seu complexo. O glitch para colocar a BMX dentro do seu complexo solo continua funcionando. E também os glitchs para duplicar a BMX solo e fazer a garagem bugada para ter BMX sempre na vaga de carro. Todos eles você encontra na descrição desse vídeo aqui. Eu vou chamar o carro que está dentro do meu centro de operações móvel, que é o carro que eu vou duplicar, um LED retro personalizado. Mas você pode chamar um carro de qualquer garagem. Você precisa apenas que o seu com esteja cheio. Porque na hora que você for duplicar e salvar o carro, o com precisa ter um outro veículo lá dentro. Aí o veículo que está dentro do com vai para a vaga da BMX lá no complexo. Eu vou pegar esse carro, vou colocar ele dentro do bunker. Vou deixar ele na vaga dentro do bunker. Eu já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal? Se inscreve aí! Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan2. Link na descrição! Deixo o carro aqui dentro do bunker, nessa vaga. E aí vou lá para o meu complexo. Chegando no complexo, eu vou pegar a BMX e levar ela lá na sala do canhão orbital, ou caso você não tenha, que é o meu caso aqui, leve ela ali no dormitório. Coloque ela encostada na cama, para o glitch dar 100% certo. Se você colocar a BMX muito afastado da cama, às vezes pode dar errado. Por isso, faça como eu encoste aqui, e agora onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita, eu vou apertar seta para a direita e R2 juntos, ao mesmo tempo, que é o acelerador. Apareço aqui fora, sem a BMX. Pego o helicóptero, não pode ser veículo pessoal, e retorno para o bunker. Assim que eu entrar dentro do carro, reparem só na placa. Vai pegar uma placa nova, pessoal. Olha que demais! Pego a numeração nova, vou salvar dentro do com, vou receber a mensagem que o com está cheio, vou confirmar. O carro que está dentro do com, vai lá para a vaga da BMX, lá no complexo. Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem! Para continuar a duplicação, deixa o carro novamente na vaga dentro do bunker, vai lá para o complexo, e repete a operação com a BMX. Se nesse glitch, esse carro tivesse pego placa zerada, você precisa vender ele antes de sair da sala, ok pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais pessoal! Apolo 69. Transcrição e Legendas Pedro Negri